O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos Vós sois meus amigos, se fizertes o que eu vos mando Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi E vos designei para irdes e para produzirdes fruto e vosso fruto permaneça O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vou-lo concederá E isto é o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Vai sentando Vai pedindo Ao Espírito Santo que venha ao teu coração Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nessa noite Porque viemos para escutar a tua palavra Espírito Santo nos dê entendimento desta palavra Mostra-nos Espírito Santo qual é a vontade de Deus para nós Espírito Santo, gere em nós a santa alegria De viver a tua palavra De colocar em prática em minha vida Oh Espírito Santo de Deus Amor do Pai e do Filho Venha sobre mim nesta hora Para que eu possa viver esta palavra Para que ela fique entronizada em meu coração Mãe Santíssima Intercede por mim Ó minha alma Retorna a tua paz Como criança Bem tranquila No regaço Acolhedor de sua mãe Ó minha alma Ó minha alma Retorna a tua paz Como criança Bem tranquila No regaço Acolhedor de sua mãe Minha mãe Minha mãe É a Virgem Maria É ela Que agora vai me acolher Me abraçar Me perdoar Me compreender Me acalmar Me ensinar Me educar Me formar Me formar Me amar Levanta as tuas mãos Minha mãe Minha mãe Minha mãe É a Virgem Maria É ela Que agora vai me acolher Me abraçar Me perdoar Me compreender Me acalmar Me acalmar Me ensinar Me educar Me formar Me formar Me amar Filhos O Evangelho de hoje É de São João Capítulo 15 Capítulo 15 De 12 a 17 Coincidentemente Esse é o Evangelho Do qual eu tenho O meu lema sacerdotal Não fostes vós Que me escolhestes Mas fui eu Que vos escolhi E vos designei Para irdes E para que produzais Fruto E o vosso fruto Permaneça Nosso Senhor Está na última ceia E Ele dá para os discípulos Os últimos discursos Fala para os discípulos As últimas palavras Nessas últimas palavras Ele diz Olha Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Como é que Jesus Estava amando Amar Ao ponto De dar a vida Jesus amou Os discípulos E nos amou Entregando Sua vida Depois Ele Continua dizendo Vós sois Meus amigos Se fizerdes O que eu vos mando Já não vos chamo Servos Pois o servo Não sabe O que faz O seu Senhor Eu vos chamo Amigos Porque vos dei A conhecer Tudo o que eu vi Do meu Pai Filhos Nosso Senhor Te ama tanto Tanto Que Ele deu A vida dEle Por você Mas Ele não quis Somente dar a vida Ele te salvou E Ele ainda Quis te instruir Ele quis Que a palavra dEle Ficasse para você Para que Em nenhum momento Dessa vida Nós pudéssemos Caminhar E não Subéssemos Para onde ir A palavra de Deus Verdadeiramente É direção Para a nossa vida Na palavra de Deus Nós temos Conselhos Para todas as situações De nossa vida Se estamos Se estamos desanimados Se estamos desanimados A palavra de Deus Vem com um salmo Para nos levantar Sabe Se estamos Entristecidos A palavra de Deus Vem trazer Uma palavra De ânimo A palavra de Deus A palavra de Deus Conforta A palavra de Deus Cura nossos corações E nos dá fé Para que nós Possamos Caminhar Mas veja Nosso Senhor Conhecendo O meu coração O teu coração Sabendo que Nós não somos Fáceis Para que nós Não nos perdêssemos Ele ainda Permitiu Que a sua Mãe Santíssima Que cuidou Dele Ao longo De toda a vida Que abriu mão Dos seus planos Para fazer A vontade Dele Ele permitiu Que ela Do alto Dos céus Viesse Nos visitar Através Das aparições Que Nossa Senhora Realiza No mundo inteiro A Virgem Santíssima Vem Para fazer Aquilo que Ela sempre fez Vejam Nas bodas De Caná O que é Que Maria Faz Na hora Do sofrimento Daquele casamento Ela diz Olha Façam O que meu filho Vos disser O bonito Da mãe É sempre isso Maria vive No seu silêncio Ela não quer Aparecer A Virgem Santíssima Simplesmente Ela sempre Direciona você Para Jesus Sempre A Virgem Santíssima Sempre te leva Ao colo De nosso Senhor Jesus Cristo Não tenha medo De serem devotos De Nossa Senhora Não tenha medo De amar A Virgem Maria Não tenha medo De ofender A Jesus Porque vocês Não ofendem Nosso Senhor Ama a sua mãe E se você honra A mãe de nosso Senhor Você também Vai estar honrando Ele Porque você Mãezinha Que está aqui Se você ver Um amigo Do teu filho Falando bem De você Você vai se alegrar E o teu filho Mais ainda Portanto Se nós Amamos E honramos A mãe De nosso Senhor Jesus Cristo Com certeza Nós estamos Amando E alegrando O coração Do nosso Deus Não tenha medo De ter devoção A Virgem Maria Amém? Vamos dar uma salva De palmas Bem forte Porque Precisa ser Uma confirmação Para nós E aí vejam Como é que Nossa Senhora Porque Ela é cheia De graça Ela está A primeira Dos humanos Que chegou ao céu Como é que Ela pode aparecer Vocês já pararam Para pensar nisso Sim ou não? Nunca né? Como que Nossa Senhora Pode aparecer? Aparece no Brasil Aparece aqui Aparece acolá Ela só pode aparecer Por permissão divina Os anjos Só podem agir Com permissão divina Tudo que nasce Tudo que cresce Tudo que respira Responde a Deus É Ele o Senhor De todas as coisas Então se a Virgem Maria Ela aparece É porque Deus Permitiu E olha só Por que que Jesus Permite? Porque Ele te ama E para que o homem Não se perca Nossa Senhora aparece O que é mais interessante Em todas as aparições A mesma mensagem Convertam-se Façam penitência Rezem 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 Se vocês rezarem A humanidade Se converterá Estão entendendo? Amados Hoje nós estamos Celebrando A Virgem de Fátima Eu fiquei muito impactado Eu tenho um amor Muito grande Por esta devoção Da Virgem Santíssima Mas Fátima Fala ao meu coração Fátima é a devoção A qual eu Verdadeiramente descobri Que Nossa Senhora Me amava E eu descobri O quanto eu a amo Mas o que mais me encanta É que Nossa Senhora Resolve Aparecer Para três crianças Francisco O menorzinho Nem sabia ler e escrever Quando Nossa Senhora apareceu Jacinta Que era mais danadinha Gostava de uma festa Gostava das danças De família E Lúcia Que foi a última Dos pastorinhos a morrer Ficou com a missão De ter que propagar Toda a mensagem Dessa devoção Nessas aparições A primeira coisa Que acontece Antes de Nossa Senhora Aparecer Aparece um anjo Que nós chamamos O anjo de Portugal Antes de Nossa Senhora Aparecer Ele aparece E ele diz Olha Rezem todos os dias E aí o anjo Dá a Eucaristia Para as crianças E ensina E eles a fazerem Uma oração No qual dizem Meu Deus Eu creio Adoro Espero E amo-vos Por aqueles que não creem Não adoram E não esperam Meu Deus Eu creio Adoro Espero E amo-vos Por aqueles que não creem Não adoram E não esperam De novo Meu Deus Meu Deus Eu creio Adoro Espero E amo-vos Por aqueles Que não creem Não adoram E não esperam E não vos amam Essa é uma oração De reparação Nossa Senhora Então Quando aparece A primeira vez Para eles Diz assim Para eles Eu posso pedir Uma coisa Para vocês E aí Ficou esperando A resposta Deles E eles Disseram Sim E aí Quando eles Disseram Sim Nossa Senhora Diz Façam Sacrifícios Pelas Almas Façam Reparação Pelas Almas Para que elas Possam Se salvar Lúcia Conta Que neste Momento Nossa Senhora Que Nas Aparições Estava sempre Com a mão Fechada Nesse dia Abre as mãos E das mãos Delas Sai Um raio De luz Muito forte Onde Nossa Senhora Intercede A graça De Deus Vem Irmãos Amém Você precisa Entender Isso Qual é Qual é A missão De Nossa Senhora É justamente Fazer O que ela Fez Nas bodas De Cana Porque Jesus Permite Que ela Apareça Para que ela Possa Ajudar Na missão Redentora De Nosso Senhor E Fazendo-se Ouvir Pelos homens Dizer Voltem 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 Para Nosso Senhor Pode ser Que em algum Momento Você desviou A tua vida Pode ser Que em algum Momento Você fugiu Do caminho Do Senhor E Nossa Senhora Como uma mãe Que socorre O filho Em cada Necessidade Se o filho Está no apuro A mãe vai lá E diz Meu filho Saia dessa Confusão Vamos Volte Para casa Volte Para casa É assim Ou não é Quantas Vezes Eu vi Minha mãe Fazendo isso Quantas Vezes Nossa Senhora É mãe Ela faz isso Quando a gente Se afasta Meu filho Volta 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 Para onde Volta Para tua Casa Qual é a tua Casa A tua Casa É o colo De Nosso Senhor Jesus Cristo A tua Casa É a igreja Católica Apostólica Romana Volte Para a Eucaristia Para a Confissão Volte Para viver O teu Batismo Volte A tua Vida Sacramental Esta é a Mensagem De Nossa Senhora Volte Para a Casa Para que Você Tenha Salvação Hoje eu tenho Que dizer Volte Para tua Casa Volte Para tua Essência Volte Para tua Vida Sacramental Volte A comunhão Volte A conversão Volte A agradar A Deus É o que Nossa Senhora Pede A você Volte A amar O teu Deus Volte A ter Vida Espiritual Volte A ter O teu Coração Junto Ao coração De Jesus E aí Mais Quando ela Nos convida Para algo Quando ela Nos chama Para algo Ela intercede A Jesus E assim Como aconteceu Com os Pastorinhos Também O Senhor Todas as Vezes Que nós Pedimos Ele derrama Sobre nós A sua Graça A palavra De Deus Vai dizer Que quem Bate A porta Vai se Abrir Quem Pede Recebe Se você Pede A graça De Deus A graça De Deus Vai ser Derramada Sobre você Se você Hoje está Pedindo Para viver O teu Batismo Que a Proposta Da Consagração A graça De Deus Vai ser Derramado Sobre você Se você Hoje Pede A Deus A graça Da santidade Essa graça Será derramada Sobre você Porque Deus Quer te Abençoar E além Disso Você tem A mãe Que em todo Momento Da tua Vida Vai dizer Filho Olha Para eles Eles Já não Tem mais Vinho A hora Que a Coisa Estiver Acabando A hora Que a Preguiça De rezar Vem A hora Que nós Cansamos A hora Que nós Cansamos De caminhar Nós pedimos Mãe Me ajuda E ela Vai fazer O que? Faça tudo O que o Filho Vos disser E a graça De Deus Virá Sobre ti Não tenha Medo De caminhar Você Que vai Se consagrar Não pense Que você Está se Consagrando Porque você É santo Você Está se Consagrando Para que Nossa Senhora Te ajude Você Viver O teu Batismo E Vivendo O teu Batismo Você Consiga Se santificar Amém Quem é que vai te ajudar Assim como os pastorinhos É a mãe Que vai interceder por você Para que a graça de Deus venha E você corresponda A essa graça Amém Vamos dar um salve de palmas A Virgem Santíssima O trabalho de Maria É sempre fazer isso Trazer a gente De volta Para o colo De nosso Senhor Jesus Cristo Além de tudo Quando a gente Está sofrendo A mãe Sempre chega E diz assim Filho Não tenha medo A mãe Está aqui No comentário De hoje Da Santa Missa Dizia que Nas aparições Nossa Senhora Dizia Não tenham medo E nas aparições De Medjugorio A mesma coisa Nossa Senhora Diz Não tenham medo E diz paz 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 Ela é a rainha Da paz Ela acalma O nosso coração E ela sempre Nos leva Para o caminho Seguro O caminho seguro É Jesus Não tenha medo De ser da Virgem Maria Sendo dela Você será Totalmente De nosso Senhor Jesus Cristo Além de tudo Você vai contar Sempre com a intercessão Dela E não faltarão As graças De Deus Na tua vida Papa Francisco Diz que Quem tem Nossa Senhora Não precisa Ter medo Do demônio Verdadeiramente Ele tem Pavor Da Virgem Porque É ela Quem trouxe Ao mundo O Salvador Da humanidade Portanto Nós não Precisamos Ter medo Do demônio E se nós Temos Nossa Senhora Nós sabemos Que nada Nos atingirá Porque já somos Vencedores Em Cristo Jesus Amém Meus filhos Então Então hoje Saia daqui Com uma certeza Se consagre A Nossa Senhora Entregue tua vida A Nossa Senhora Para que ela te leve Sempre Nos braços De Jesus Uma das coisas Que mais me chamou Atenção na minha vida Toda é toda Toda missão Que eu vou Cada situação Difícil Que eu passo As vezes Chega uma pessoa E diz assim Para mim Padre Eu posso Falar uma coisa Eu estava Olhando para o Senhor E eu vi Nossa Senhora Atrás do Senhor Antes eu ficava Surpreso Com isso Hoje eu já Não fico mais Surpreso Sabe porquê? Desde o dia Que eu fui Consagrado A Nossa Senhora E eu fui Consagrado A ela Sem que eu Soubesse Um padre Consagrou Minha vocação A ela E eu só Descobri isso No seminário Quando um dia Eu liguei Para esse padre E disse Para ele Padre Eu estou No seminário Acho que o Senhor Vai ficar Muito feliz E ele começou A gritar No telefone Ele dizia assim Eu sabia Ela não ia Me decepcionar E eu naquele momento Não entendi Como um bobão Falei assim Padre Ela a quem E aí ele falava assim Você não sabe? Eu falei Padre Eu estou perguntando Aí ele falou assim Eu te consagrei Para Nossa Senhora De Fátima Eu falei Quando padre? Eu não lembro Você não lembra Que eu te consagrei? Eu falei Não lembro Mas eu já sabia Que ela estava ali Nunca faltou A graça de Deus Na minha vida Nesse tempo De caminhada Cada dificuldade Que eu passo Há sempre Uma mensagem Nossa Senhora Está perto de você E eu me sinto Muito feliz Por saber Que em cada momento Se eu me desviar Um tantinho Ela vem E me traz De novo Para o caminho Ela não é o caminho Mas ela é aquela Que aponta Segue o caminho O caminho É Jesus A verdade E a vida É Nosso Senhor Jesus Cristo Não tenha medo É ela Quem vai te conduzir Pelo caminho E o caminho É Jesus Cristo Amém? Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Pode aplaudir Bem forte Nossa Senhora Vai ficando em paz Minha Mãe É a Virgem Maria É ela Que agora vai me acolher Me abraçar Me perdoar Me compreender Me acalmar Me ensinar Me educar Me formar Me formar Me amar Minha Mãe Minha Mãe É a Virgem Maria É a Virgem Maria Que agora vai me acolher Me abraçar Me perdoar Me compreender Me acalmar Me acalmar Me ensinar Me educar Me educar Me formar Me formar Me ama Nossa Senhora de Fátima Rogai por nós Nossa Senhora de Fátima Rogai por nós Nossa Senhora de Fátima Rogai por nós Tchau